Nós nos questionamos, né, nós vemos que em algumas situações eu vejo que, colocando no contexto geral, nós reclamamos muito e agradecemos pouco, agradecemos menos. Nós temos que deixar de reclamar e agradecer a Deus por tudo nas nossas vidas. Né, agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus, né, por ter nos despertado na manhã de cada dia, porque nós dormimos e acordamos, né, quando o Senhor nos desperta, né, porque é Deus que nos sustenta, né, qual é a certeza que nós temos, né, que de dormirmos e acordarmos no outro dia, né, nenhuma certeza, né. A não ser a única certeza, né, que Deus nos despertará, porque é Ele que nos desperta do nosso sono. É Deus que nos dá, né, o fôlego de vida, né, Deus que nos proporciona tudo em nossas vidas. Eu tava aqui, eu cheguei da igreja agora, né, um processo de reconciliação, me reconciliei, né, há mais de cinco anos aí que estava sem me congregar, né, pra quem me acompanha aí sabe que eu sou, sou cristão, né, e tava aí há cinco, seis anos sem me congregar. Eu vi que era de grande importância na minha vida, né, eu estava sentindo, né, a necessidade de voltar a me congregar, a voltar pra uma igreja, né, me congregar com os irmãos, de cultuar a Deus. E isso é muito bom, né, pra nossas vidas, né, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós tiramos um fardo pesado, né, de cima de nós. Às vezes, às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito e tem momento, tem situações que nós vemos que não dá, né, não dá do nosso jeito. Aí vemos que o único jeito é Deus, né, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, né, ele nos dá sabedoria, né, pra trilharmos no nosso jeito. Os caminhos, né, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né, sábio é aquele que tem Deus, né, como seu mestre, né, como seu professor. E isso é muito bom pras nossas vidas, né, eu nesses últimos dias, né, nesses últimos anos aí, eu estava sentindo muito, né, estava às vezes querendo fazer do meu jeito. Mas aí nós temos que ver que, às vezes, do nosso jeito, muitas das vezes nós tentamos e não dá certo, né, mas aí quando colocamos Deus, né, no centro, colocamos Deus no centro das nossas vidas, as coisas fluem, né, Deus nos dá sabedoria, nos dá um direcionamento, né, e as coisas começam a fluir na nossa vida, né, nos dá um entendimento, né, e vai abrindo as portas. Eu acredito muito que quando nós colocamos Deus na nossa vida, é, obedecemos os mandamentos dele, né, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus nas nossas vidas, não somos nós que corremos atrás de bênção, mas são as bênçãos que correm atrás de nós, né, promessa, é promessa de Deus e é isso, né, nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, né, buscar fazer, cumprir os seus mandamentos em nossas vidas e buscar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão alcançadas, né, as demais coisas acontecerão nas nossas vidas. É isso aí, pessoal, que todos tenham uma excelente noite aí, que Deus possa nos abençoar, continue acreditando, continue crendo que a vitória virá na sua vida. Mas eu deixo aqui um conselho, né, procure colocar Deus no centro da sua vida. Procure colocar Deus como prioridade na sua vida. E a partir do momento que você colocar Deus como prioridade na sua vida, as coisas vão fluir, né, com mais clareza, né, vão fluir com mais luz, né. E é isso, agradecer a Deus por tudo, né, pelas vitórias, pelas bênçãos, pelas lutas. Temos que ser grato a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, sede gratos, né, em todo o tempo, dai graças a Deus. Temos que agradecer a Deus, né, temos que agradecer ao Pai, né, e é isso, né, que Deus possa nos abençoar. Valeu, meu povo. Valeu, pessoal.